Boa tarde Brasil, uma ótima semana a todos, hoje segunda-feira vamos começar juntinhos aqui no programa Vida em Ação, trazendo para você muitas notícias interessantes e hoje especificamente falando sobre os animais de estimação. Hoje é dia dos animais, dia 14 de março e eles merecem realmente toda a nossa homenagem. Nós vamos falar com a veterinária Jaque Felipeto e sebo também o psicólogo Nain Hakel para a gente falar um pouquinho das características dos animais e do relacionamento e as coisas boas que eles trazem para nós seres humanos, tudo isso e muito mais. Mas para começar, nada melhor do que a gente assistir uma linda matéria feita pela jornalista Valéria Burbelo sobre essa amizade tão linda entre o cachorro e o homem. Vamos conferir. A amizade. Aí está o especialista no assunto. Não usam vocabulário, eles seguem a regra dos gestos que valem por mil palavras. O cão apesar de desconhecer quase todas as regras de sociedade do homem, mesmo assim, sem sofisticação alguma, eles entendem o que de fato tem valor. Não é difícil ouvir histórias lindas de cães que, através de atitudes, manifestaram a maior prova de amor a seus companheiros. O cinema mesmo já contou muitas dessas histórias. Eles trazem qualidade de vida para os humanos e devem fazer parte da família. A partir do momento que a gente inclui um cão na nossa família, a gente, além de ser uma família, nos tornamos parte de uma matilha, porque ele nos vê como um cão. A gente tende a deixar das nossas atribuições como membro da matilha para trás. Isso exige do cão. Então, o ideal é que cada um cumpra o seu papel dentro da sua matilha. Com os cães, a comunicação é corporal e não verbal, como dos seres humanos. É verdade, sim, que o cão é o melhor amigo do homem. E é verdade também que eles dão muito amor e carinho sem pedir nada em troca. Aí o que sobra para nós humanos é tentar retribuir tudo isso. Aí, entre uma brincadeira e outra, tem que ter muito cuidado, dedicação e responsabilidade. A Valéria falou, é muito verdade, né? Eles dão tanto carinho para a gente e não pedem nada em troca. Hoje, o programa especial em homenagem a nossos queridos animais. Minha convidada, Jaqueline Felipeto, médica veterinária, seja bem-vindo ao nosso programa. Nesse dia que eles merecem, né? Dia dos animais, né, Jaqueline? Os animais são uma joia rara, por isso que eles merecem um dia dedicado exclusivamente para eles. Sem dúvida nenhuma, esse dia 14 de março. Jaqueline, vamos começar falando da escolha dos animais de estimação que nós podemos ter em casa, porque não são só os cachorros, né? Quais são os animais mais comuns que a gente pode ter? Geralmente, cães, gatos e peixinhos. Esses são os animais que as pessoas, que as famílias mais vão buscar informações, né? Mas existem, tipo, lagarto, jiboia, existem esses outros tipos de pets. Os pássaros, né? Pássaros também. Coelhinhos. Coelhinho. Então, a pessoa, conforme a família e ela quiser, ela vai sempre obter a informação do médico veterinário. Mas eu acho que é importante a gente conhecer cada característica do animal para que depois não se torne uma surpresa desagradável. O que a gente deve prestar atenção, realmente, na hora da escolha, Jaqueline? Então, pensou em ter um animalzinho de estimação em casa? Primeira coisa, conversa com a família inteira. Vê se o pai, a mãe e os filhos estão todos de acordo a ter um animal em casa. Porque, geralmente, às vezes, a pessoa pega o bichinho e, por vontade, um quer, o outro não quer. Então, isso pode dar briga. Então, escolher um animalzinho, depois fala com o médico veterinário para ver quais as características desses animais. Cada um tem uma característica diferente, realmente. Sim, exatamente. O peixinho vai ficar ali, vai ter que ter um cuidado, tem que escolher o tipo de peixe. O cachorro, que é um cachorro para brincadeira, que é um cachorro para criança, um cachorro para pessoas idosas. Então, existe um cuidado muito grande para você escolher que tipo de pet você quer na casa. Falando um pouquinho das raças, as características dos cachorros, vamos começar falando pelos cachorros, né? As raças são bem diferentes, a característica entre uma e outra, né? Sim, a pessoa quer um animal mais esperto, mais brincalhão, pega um labrador. Quer um animal mais quietinho para apartamento, olhar as hábitos é indicado também. E também o temperamento do animal. Os animais também nascem com temperamento. Quais são os cachorros, as raças indicadas para as crianças? Então, geralmente, pode ser o Yorkshire, o Shih Tzu, o Lhasa Apso. São cães bem tranquilos. Mas, como eu te falei, tudo depende da personalidade do animal. Quer dizer assim, é como eles são criados juntamente com a genética do pai e da mãe. Então, tem que ver muito bem isso. Quando for escolher um animal de raça, vai num criador que tem nome no mercado, que tem idoneidade, porque, às vezes, pode pegar um criador que cruza pai com filha e, às vezes, pode dar um problema genético e isso vai acarretar um problema sério mais na frente do animalzinho. Na saúde do próprio animalzinho, né? Sim, com certeza. Para os idosos, Jacqui, o que você indica? Geralmente, o cachorro tranquilo, labrador, eu não indico muito para a gente idosa, porque ele é muito brincalhão, né? E até um animal sem raça definida, são muito queridos também. Bom, eu sou suspeita, eu adoro um vira-lata. Ah, e vira-lata é tudo de novo, né? Sem raça definida, como chamam, né? Estão muito amorosos, né? Agora, para os idosos, é interessante que também, se tenha um cachorro idoso, porque tem tantos cachorros que estão para doação que já são idosos e são bem mais difíceis de serem adotados, né? Eu acredito que, para um idoso, um cachorrinho idoso seria uma boa indicação também, né? Com certeza, é uma boa ideia. Quando perguntam para mim, eu sempre falo, veja direitinho, se for possível. Não um animal idoso que tenha problemas, né? Porque daí o idoso não vai ter condições de cuidar do animal idoso doente, porque, geralmente, eles ficam mais com doenças, né? Vêm mais com a idade. Então, mas eu indico bastante, sim. É bacana, né? Já que também eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa influência dos animais na vida do ser humano, que realmente os animais mudam a vida e até a rotina da família, né? Sim. É muito importante a gente ter um bichinho de estimação, né? Quais são os principais benefícios? Tá. Na família, digamos assim, as pessoas, uma criança hiperativa, uma criança muito quietinha, ela tende a ser mais sociável. É muito importante isso. Digamos assim, uma pessoa em depressão. Muitas pessoas pegam um animalzinho quando... Ou dão um animalzinho para uma pessoa que está com depressão. Porque ela vê o mundo de uma outra maneira. Ela cuida do bichinho, o animal transmite o amor incondicional, que é um amor tão difícil entre nós, seres humanos, porque é um amor sem interesse, né? Como a Valéria mostrou na matéria, né? Exatamente. O amor, o cachorro gosta de você pelo que você é. Ele não sabe o que é o dinheiro, entendeu? Ele vai com você para qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Seja apartamento de luxo, até os cachorrinhos de rua que acompanham os moradores de rua, que são muito bem tratados. Muito. Muitas vezes, né? Com certeza. Os moradores de rua dão muito amor. Na maioria das vezes, né? Claro que tem exceções. Os bichinhos de estimação deles são super felizes também, né? Então, por isso que eu falei, esse amor incondicional muda muito. A cabeça do ser humano. Então, é muito bacana esse lado, porque a gente devia aprender esse amor incondicional. Por isso que falam que o animal morre mais... Morre em torno de 10 a 15 anos, porque ele aprendeu a amar mais cedo do que nós, seres humanos. Eles aprendem a amar muito mais rápido, coisa que a gente leva a vida inteira. E, às vezes, não sabe o que é o amor verdadeiro, o amor incondicional. Olha, eu acho que isso que você falou tem muito a ver. Até porque a gente tem muito, realmente, que aprender com os animais de estimação. Falando um pouquinho do cachorro, acho que um dos aprendizados que a gente deveria ter com o cachorro é que toda vez, não importa quantas vezes você saia de casa e volte, ele sempre vai se receber abanando o rabo, que é o sorriso dele. Você já imaginou se nós, seres humanos, fizéssemos isso? Toda vez que a gente visse uma pessoa que a gente ama, a gente corresse para ela, para abraçá-la. Isso é um grande aprendizado, né? Bastante. Ontem eu recebi um vídeo do Banco da Vida, aquele vídeo maravilhoso que você fala, poxa, abrace, sorria, brinque, entendeu? Você não sabe o que vai acontecer daqui a um tempo. E o cachorro não perde a oportunidade de te trazer esse carinho. A gente vai assistir agora um VT muito bonito de cachorros que são levados aos hospitais fazerem visitas para as pessoas doentes e realmente muda o dia dessas pessoas. Vamos conferir, olha só que lindo. Os corredores de um hospital não são exatamente acolhedores e quem precisa passar um tempo por aqui acaba caindo no desânimo. Quando os pacientes são idosos, as dificuldades naturais da idade pioram ainda mais este cenário. Dormi o dia inteiro, comi, dormi, tomo remédio. Mais um projeto realizado por uma ONG de Curitiba tenta mudar essa rotina por algumas horas todos os meses e de forma inusitada, usando cães para entreter os pacientes. O aspecto emocional é extremamente importante. A gente sabe que o paciente, quando ele não está bem, isso prejudica muito o quadro de saúde dele também. Então, você cuidar desse lado emocional contribui também para a recuperação física dos pacientes. Ou mesmo que não contribua para a recuperação física, mas traz conforto num momento tão difícil. Desde a chegada ao hospital, os bichinhos já vão animando os corredores por onde passam. E no local da reunião, o desânimo é rapidamente substituído pela alegria. A visita dura apenas uma hora, mas durante todo esse tempo os idosos aproveitam para dar e receber carinho, atenção e esquecer um pouco da rotina de tratamentos. E se engana quem pensa que eles são os únicos que se divertem. Ao longo da visita, os funcionários aproveitam para desestressar. E esse também é um dos pontos altos da Semana dos Bichinhos. Eles adoram, porque eles ganham carinho, né? Então, é dar carinho e receber carinho. A ideia aqui nos hospitais é quebrar a rotina hospitalar, é transformar essa rotina muitas vezes penosa, triste, né? Não só para o paciente, mas para os acompanhantes, para os médicos, para os enfermeiros que ficam acompanhando essa rotina. Transformar essa rotina triste em uma rotina alegre. E aos poucos, depois de muitos abraços e algumas lambidas, os pacientes vão voltando para a rotina, mas agora com um sorriso no rosto. Um bichinho assim diverte a gente, né? Ele extrai a gente, né? Ele muda o dia da pessoa. Senão a gente fica socado no quarto e eu já queria voltar. Agora me intertire e estou passando bem. Está mais feliz agora. E eu estou. E eu gosto muito de animais. Olha, eu acho que o emocional dessas pessoas realmente muda com o contato com bichinho de estimação. Isso acontece diariamente com quem tem um bichinho de estimação. Seja ele cachorro, gatinho, coelhinho, pássaro, até um peixinho realmente muda a vida da gente e enche a nossa vida de alegria. Já que você estava comentando durante o vídeo que você conhece bem esse trabalho do Cão Amigo, né? Sim, o Instituto do Cão Amigo é um trabalho bastante bacana. Eles fazem uma seleção dos animais. Eles fazem um preparo desses animais. Porque às vezes uma criança, digamos assim, ela pode ter uma reação muito rápida e assustar os animais. Os animais são treinados para ver se eles podem participar desse projeto. São vacinados, tomam banho no dia. Tem todo um cuidado especial, né? Tem todo um cuidado. Tem um acompanhamento veterinário muito bacana atrás disso para não transmitir doença. Então é um trabalho bem bacana. E vocês estão de parabéns. O Instituto do Cão Amigo é fantástico mesmo. É verdade. Merece toda a nossa homenagem aqui. O pessoal do Instituto Cão Amigo, parabéns por esse trabalho tão lindo que vocês desenvolvem. Vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta já. Temos muito o que conversar ainda com a doutora Jaque Felipeto, que é a nossa convidada de hoje. Não saia daí, que eu estou voltando.